Credo, olha como está meu cabelo. Gente, tá esquisita a coisa aqui, hein? Dormir sem a toa de cetim, maior tumulto. Bom, queria dar um trato no moleque, daqui a pouco irei voltar pra finalizar ele com esse produto aqui. Fica aí pra você conferir juntinho comigo que será a primeira vez que irei usar, tá, querida? Creme para pentear, definição antifreeze, efeito touca de cetim. Modela da raiz até as pontas, indicado para cabelos ondulados, cacheados e crespos, sem modelagem e com frizz intenso. Produto vegano, uso diário, sem enxague e sem sal. Rende até 30 aplicações. Olha que maravilha, gente, rende bastante. Tomara que esse produto presta. Bom, agora essas informações são da parte de trás da embalagem do produto. Creme para pentear, condicionador. Salo Line é a escolha ideal para quem busca aliar cuidado intenso e finalização dos fios. O creme para pentear, definição antifreeze, garante blindagem do frizz e modela da raiz às pontas, aos cacheados e crespos. Além de deixá-lo com brilho máximo, soltos e nutridos. E aqui embaixo vem informando sobre os seus ativos, que contém mix de proteínas e extrato de frutas vermelhas. Ativos que proporciona extra nutrição, maciez e brilho intenso. E também é um produto que não está liberado. Tá, querida? Olha que maravilha, gente. Aqui atrás vem informando dica de finalização. Cabelos crespos e extremamente ressecados, você pode estar fazendo da seguinte maneira. Para evitar aquele aspecto de falsa caspa, sugerimos a aplicação mecha a mecha, como explica o modo de uso tradicional. E em seguida amasse com uma toalha, eliminando o excesso de produto dos fios. Com certeza de cachos e crespos definidos, brilhantes e sem resíduos. Gente, irei fazer desse mesmo jeitinho que está informando aqui essa dica de finalização. Opa! Voltei, já fiz aquele ritual no cabelo. Agora iremos sentir a fragrância, garota. Gente, a fragrância desse creme é levemente doce, lembra frutas, mas é um cheiro assim bem levinho, bem suave. Não é aquele cheiro doce forte, é um cheiro doce bom. Bom, até aqui eu gostei, né? E irei dividir meu cabelo para começar a aplicação. Bora lá, então! Tchá, 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 tchá. Gente, esse creme tem uma consistência muito alta. Olha isso! Alta consistência, sua cor é branca. E eu gosto muito de produto assim, bem consistente, que vira, que não cai do pote. Vamos ver como será o desembaraço dele. Gente, tocando assim no produto, eu sinto uma oleosidade e parece deslizar bem entre os fios. Vamos ver, né? Ele é gostoso de tocar, hein? Sinto que desliza maravilhosamente bem, emoliência muito boa. Vamos ver aqui o desembaraço. Ótimo desembaraço. Agora vamos fazendo fitagem. Nossa, desliza muito, gente. E eu sinto também essa oleosidade, que ajuda bastante ao desembaraçar. Ótimo desembaraço. O cabelo já vai se hidratando. Tô gostando da aplicação, gente. Estou adorando essa aplicação. Ótimo desembaraço. Desliza muito bem. E tem uma boa espalhabilidade. Desliza bastante. Bom, estou com boas expectativas, hein? Tomara que não me dê falsa caspa. Irei fazer direitinho, conforme a dica de finalização. Depois irei tirar o excesso do produto com a toalha. E vamos aguardar até o final. Ótimo desembaraço. Ótimo desembaraço. Essa é a quantidade que estou aplicando. Porque esse creme tem uma boa espalhabilidade. Então não é preciso aplicar muito. Pra poder espalhar no cabelo, entendeu? Ótimo desembaraço. Ótimo desembaraço. Ótimo desembaraço. Tchau, tchau. 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 Não deu nada daquilo que nós não gostamos Ele está perfeito, perfeito Primeiro dia de Day Up E meu cabelo está brilhoso, macio, solto, com volume, hidratado Aquele toque de cabelo gostoso Essa finalização foi de milhões, gente Eu amei o resultado do meu cabelo Espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários o que você achou Se você já ouviu esse produto Porque assim, eu estou muito feliz por esse resultado Tá, querida? Vou ficando por aqui Um beijo e continuo assistindo Para você ser recomendada para mais novidades Tchau! Deixa eu ficar me namorando um pouco Porque isso aqui está muito lindo Está um escândalo esse cabelo Hoje irei trabalhar assim, irei arrasar, garota Olha esse volume, olha esse brilho Olha essa maciez Essa definição para tudo Para mim chega de tanta lindeza Tchau! 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 Tchau!